A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, Eterno Pai, supremo bem feito, Nós, os Teus servos, vemos da louvor, Aleluia, Aleluia. A Ti, Deus, Filho, salvando Jesus, Da graça fonte da vida de alunos, Por Teu amor, medido pela cruz, Aleluia, Aleluia. A Ti, ó Deus, rei ao Consolador, Divino Fogo Santificador, Que nos anime, nos acende o amor, Aleluia, Aleluia. A Ti, Deus, trino, poderoso Deus, Que estás presente, sempre junto aos Teus, Administrar as bênçãos lá dos céus, Aleluia, Aleluia.